Na Ilha do Fogo, duas famílias de baixa renda do município dos Mosteiros foram agraciadas com habitação nova no quadro do programa Minha Casa, Minha Grandeza. Este programa visa melhorar o conforto habitacional e promover a felicidade plena. Duas famílias do município dos Mosteiros receberam habitações novas como parte do programa Minha Casa, Minha Grandeza. As casas foram entregas durante as festividades do município, representando um investimento de cerca de 5 mil contos. As famílias beneficiárias são das comunidades da Relva e da Casa Cotelo. O presidente da Câmara dos Mosteiros, Fábio Vieira, explicou que o programa Minha Casa, Minha Grandeza, tem três áreas de atuação. Construção, reabilitação e apoio à construção. Através desse programa, a Câmara tem trabalhado para melhorar o conforto habitacional das famílias mais vulneráveis do município e promover a felicidade plena para todos. No âmbito das festividades do Dia do Município, além da entrega das moradias, também ocorreu a final da corrida de cavalos na antiga pista do Aeródromo dos Mosteiros. Foi ainda realizado o tradicional espetáculo do fogo de artifício para celebrar o Dia do Município dos Mosteiros e sua Santa Padroeira, Nossa Senhora de Ajuda.